Diego Galberto da Silva é o único filho desta mulher de 37 anos. O jovem de 18 é suspeito de matar a tiros o cunhado, Ítalo Galdino dos Santos Boges, da mesma idade. O crime foi na quarta etapa de Rio Doce, em Olinda. Ele estuprou o mês passado, ela dentro da casa do meu filho, na cama do meu filho, ameaçando ela, drogado. Eu já achava ela estranha, porque ela só vivia triste. Diego teria fugido com a companheira, Slayne dos Santos, de 16 anos, que era irmã de Ítalo. Os pais do suspeito deixaram a residência, onde moram desde o último sábado, no dia do crime, porque o vidro da janela foi quebrado por possíveis criminosos. Eu recebi um telefonema dizendo que foram dois carros com vários homens. Parou na frente da minha casa, como não viu ninguém, a rodeou. Foi para a escada do prédio, gritando que queria vingança. Ia matar o pai e a mãe, para ele sentir o que ele fez. Hoje, eles voltaram pela primeira vez à residência depois do crime, mas logo saíram acompanhados pela nossa equipe de reportagem. A dona de casa revela que a vida dela mudou completamente e diz não saber o paradeiro do casal, Diego e Slayne, mas destacou que os planos do filho foram destruídos. Isso foi um momento de desespero, ele agiu sem pensar, porque Diego estava feliz que ia para o quartel, Diego estava feliz da casa dele, feliz com a menina que ele gosta, ela estava feliz com ele. Eu ia lá e eu via os dois felizes. Ele deve estar com medo, mas eu sei que o meu filho vai aparecer, ele vai se apresentar. Ele vai aparecer e Slayne vai aparecer. Eles não estão foragidos, não. Não. Ele vai aparecer.